Lá, aí você ia chegar com o... Itelzinhos. Ai, meu Deus do céu. O Elkzão ia falar assim... Ó, laude trocando. Cadê? Chicula, viu homem? Fala dele. O homem está na atividade. O Elk, velho, nos vais a namoro, eu descobri só uma coisa, velho. Não pode ser o primeiro, velho. O primeiro entra muito prejudicado, tá, velho? Por quê? Porque as mulheres realmente querem ver os outros também. Isso é verdade, isso é verdade. Já queima largada ser o primeiro. É, aí é bad mesmo. Acho que tem que ser o terceiro ali, eu acho que é safe, velho. O terceiro, o quarto é um bom lugar ali, ó. É, o terceiro sem precisada. O terceiro e o quarto é suave, porque aí você já entra, já, entendeu? Para ser o primeiro tem que ser um cara muito forte. Mas em todos os sentidos, né? É, não, eu falo forte, o cara tem que ser... Desenrolado, desenrolado. Desenroladaço, é, limpo. Mas uma parada é que eu... Pinta. Uma parada é que eu logo, assim, dificilmente tem um maluco que é boa pinta que ele é desenrolado. Aí, às vezes, o maluco que é mais cansadinho, ele é mais desenrolado. Ele não tem uma beleza visual, mas ele é um cara mais pra frente, né? Eu acho que é porque... É questão de sobrevivência mesmo, né? Porque... Se o cara for feio e não for desenrolado, velho, acabou. O cara que é bonitão, a Júnior já está ali de boa, ele precisa de muito, né? Aí, 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 velho. Acabou com o cara. É questão de sobrevivência, velho. O cara é o quê? É um Barry Green. Se o cara não for desenrolado, ele está lascado se ele for feio e não for desenrolado, né, velho. Aí, aí, o que resta dele é virar otaku. Pelo menos ele vai ficar feliz. Ele vai ser um cara feliz. Ou não, né? Então não pode ser otaku. Só não pode ser otaku, sad boy. Aí dá ruim, velho. Aí não dá. Otaku pode ser, o build. Agora sad boy não toma. Eita, knightzão. O knight está em acesse, hein? Rola! Eita, só foi bola. Esse surto aqui está me parecendo alguém, viu? Ah, é? Quem? Um, um. Parecendo alguém, um menino pequenininho aí. Ah, é? Um jeito de jogar. Ah, é? Puxando. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. É um velório, né? É um velório, né? Aí está cantando a música, aparecendo aquela música. Hello Darks, Malfred. Os caras, tudo morrendo. E a gente no velório aqui, ó. Pedindo os caras morrer, velho. Ô, dica do pântano. Vou dar um. Sua mãe. É nossa. É do chat. Me chame de seu pai. Seu pai. O homem louco, vulgo, micro-ondas, é ele que só esquenta. Chico e João Gris. Chico e João Gris. Eu preciso pegar, eu vou pegar o time do blues, na outra semana eu vou vir forte. Com a gaitinha pro blues. É aí, Odai. É nessa escala mesmo a gaitinha que você tá aí, desse blues aí. Pô. Eu vou ter que lembrar. Tinha um, caraca. É tipo as frasezinhas, né? Ah, eu não lembro, velho. Pera aí. Vou pegar aqui. Calma aí. Não vai achar. Não vai achar. É o... Mano, o James da gaitinha. Vai ser buida a nós, viu? Vai ser, vai ser, pô. Eu vou botar... Quem é que tá mais avançado? Que nightzão. Olha o nightzão aí, ó. Nossa senhora. Entropelou o que sabe. Ah, poxa. Passou ali o... Passar o rato, passou o carro. Passou o carro. Toma aí, ó. Só o carioca agora. Ei, carioca. Já foi. Fiel uma vez. Peração da gaita. Como é que a partida será no intervalo, hein? Pô, se ele colocasse um... Sei lá. Mais e crias. Mais e crias, pô. Aí é avançado, hein? Aí...